Fala galera, eu sou o Antro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês... Puta é babi... Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente ver que dia que é hoje, obviamente que hoje é o dia mais aleatório da sua semana E aqui é onde você encontra as melhores teorias, canonizadas Sim, aqui você descobre que o chapéu de palha na verdade tem uma vontade E tem um segredo por trás disso, o Oda, ele pensa em tudo, ele é muito mirabolante Então na verdade é o chapéu de palha, sim, tem um D aí no meio, você não tinha percebido? Pois é, então você não tá à frente do seu tempo, mas aqui a gente canoniza tudo Então é chapéu de palha, ele faz palha... A família chapéu, conhece? Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito Quer mandar suas perguntas? É bem fácil Links estão aqui na descrição, é só entrar e deixar sua perguntinha E antes de eu tirar essas dúvidas duvidosas, dá um confere nesse joguinho que eu quero ver você logando lá pra jogar comigo Duvido você em admin, se liga só Esse vídeo é patrocinado pelo jogo World of Warships e esse não é o único presente deles pra vocês World of Warships é um jogo de computador gratuito e vai por mim que a diversão é garantida Mais de 44 milhões de jogadores esperam você pra serem seus adversários ou formar alianças devastadoras Mas você não precisa jogar apenas com o desconhecido, você pode jogar junto com os seus amigos Pra ver quem é melhor na pontaria, o que é pior World of Warships tem mais de 40 mapas e 400 navios pra você controlar E essas embarcações são de diversas nacionalidades E o mais legal galera é que os climas dinâmicos que compõem o World of Warships acabaram de ser atualizados com novos efeitos de água e textura impressionante Que tornam os mares do jogo praticamente indistinguíveis dos reais Tem várias classes de navios pra você escolher pra conquistar os oceanos Pode ser navio de guerra, destroyers, porta-aviões, cruzadores E se as profundezas o chamam, mergulhe nos submarinos O que é simplesmente insano Tem novos conteúdos lançados todos os meses Sejam novos navios, nações do jogo, cosméticos e até classes de navios Onde você pode sempre contar com novas experiências do jogo Como as enormes arenas de 12 contra 12 do World of Warships O jogo também está disponível em consoles Então se você quiser jogar comigo, baixa o link que está aqui na descrição Aproveita e usa o código BRAVO Pra você ganhar um pacote de bindes insanos Sim, um enorme pacote inicial Então espero vocês no World of Warships Agora sim vamos tirar todas essas dúvidas de palha Vamos lá, Catarsis De acordo com o Sengoku, os piratas Rocks eram piratas maléficos e agressivos Onde o próprio Rocks era infame e queria ser rei do mundo Porém, essa é uma história contada pelo lado da marinha A mesma que taxou o Clover e os estudiosos de O'Hara de maldosos Que queriam dominar o mundo Vendo por esse ponto, me faz pensar que talvez Rocks não seja alguém mau E sim, alguém que talvez tivesse o mesmo objetivo que o Roger Porém, o que nos deixa com o pé atrás É a fala da Big Mom para o Kaido Pra ele não confiar no Z-Back Porém, em One Piece existe essa ambiguidade dos personagens Serem mais ou do bem ou do mal Como vemos o próprio Sengoku E vou longe em dizer que o mesmo se aplica a barba branca Que aparenta ser alguém do bem Mas era o imediato dos Rocks É uma excelente pergunta, eu sempre trago isso pra vocês Que talvez a história dos Rocks tenha mais do que conhecemos Essa coisa de ele ser taxado como um terrorista, um pirata muito infame Só conhecemos o lado vencedor E sabemos que quem vence uma guerra reescreve toda a história É só ver o século perdido que está acontecendo Porém, aqui nos Rocks, principalmente no Capitão, no Z-Back Temos alguns pontos que corroboram que ele era realmente uma pessoa Não tão agradável assim de se conviver Essa parte que você falou da Big Mom Dizendo pra não confiar nele Mas também temos aqui o próprio Sengoku contando essa história Eu acho que o Sengoku Se fosse pra ser uma história falsa Criada pelo governo mundial Não colocariam o Sengoku Que tem esse lado mais voltado pra... Eu ainda acho que o Sengoku faz parte da Sword Assim como o Garp Então acho que eles colocariam outro personagem Contando um pouquinho dessa história Pra tentar encobrir tudo que envolve O Sengoku Muito possivelmente estava ali em God Valley Muito possivelmente Porque o Garp não andava sem ele, sem a Tsuru Então eu creio que Sim, ele era um pirata infame E é só ver também os piratas que andavam com ele Tudo na base da porrada O Barba Branca Ele entrou pro navio do Zbeck Ele não era tão mal Mas ele entrou através da riqueza E tem aquela fala bem cônica Que ele diz pro Shanks Que quando olha pro Shanks A cicatriz que aquele cara fez Doía E isso fica em aberto Ele tá falando do Roger Ou ele tá falando do Zbeck Afinal foi confirmado o Shanks ser achado lá em God Valley Pode ter essa teoria de ser filho do Zbeck Então Barba Branca nunca se referiu ao Roger como aquele cara Talvez ele estivesse falando do Capitão dos Rocks Eu acho que assim Tem esse ponto É sempre bom ficar em alerta Tudo que o governo mundial repassa Através da marinha Independente de quem seja Na verdade É de se suspeitar Mas alguns detalhes Principalmente envolvendo o Kaido E Big Mom Colocam realmente esse personagem Como não sendo alguém tão bonzinho assim Que eu acho que é real Que ele era um pirata Meio estilo Barba Negra Que mexeu com os tabus do mundo E água guiar Em relação a energia de ciclos Mencionadas por Oda Percebi que é um conceito parecido Com o usado no anime Gurren Lagann Onde a energia principal da série É a energia espiral Tal energia É a manifestação do potencial evolutivo Da raça humana Assim A Akuma no Mi Poder ser a materialização De tal energia Potencial canalizado Criando brechas Nas regras da natureza E fazendo com que a mesma Odeie os usuários Devido a esta quebra Da regra da natureza Sim Gurren Lagann Aliás Se você não assistiu Esse anime É muito bom Um dos melhores animes Já feitos O final inclusive É sensacional Difícil né Ter anime com um finalzinho bom Gurren Lagann É aquele anime Bem fora da caixa Que você vai gostar bastante Ele surpreende Tem uns plot twists E o final é muito bom E tem realmente essa parte Da energia espiral Onde eles usam brocas Como um poder Oda Eu não sei se ele Vai pegar o mesmo conceito Do anime Para deixar as coisas parecidas Só que também Tem alguns conceitos De outros animes Que parecem ser incorporados Em One Piece Tem as misteriosas Cidades de Ouro Que eu já fiz um vídeo E vocês veem Como vem batendo Muitas coisas aí Com esse anime Temos agora O conceito da lua Insama Deuses que vem do espaço Aí você acaba Lembrando um pouquinho De Kaguya Lá de Naruto Então o Oda Ele pode sim Pegar conceitos Lembrando né galera Que é clichês Se valer de coisas Que já foram feitas Não é necessariamente Ruim para a trama Depende de como você constrói Não é verdade? Então ele pode acabar Indo para essa energia espiral Essa energia de ciclos E para quem Está boiando sobre isso Foi dito em um SBS Quando um fã perguntou Por que a sobrancelha do Sanji Tinha essa espiral Essa forma E aí ele fala que O mundo Os planetas Todos eles giram em torno do Sol É uma energia Que move tudo E se o planeta parar de girar Vai acontecer um desastre total E essa energia Também está na sobrancelha Do Sanji Depois temos aquela outra pergunta Onde ele se questiona Se o Sanji Não seria uma Kumonomi Acaba se conectando Um pouquinho Com essa tal da energia Que o Vegapunk Vem buscando agora Que ele diz que está Em todo lugar Essa energia evolutiva Eu acho que Pode acabar indo Para esse caminho Só que tem outras opções A energia pode acabar sendo A energia dos risos Talvez Ou algo relacionado Aos desejos O Sol em si Pode acabar Carregando o tesouro Ampice Tem muita coisa Que o Oda Pode se valer Francisco Lucy Claydson Após absorver Todo o conhecimento Dos livros de Ohara Podemos admitir 100% que o Vegapunk Pode ler os poliglifes Bom Em tese Sim Só que aí Acabaria perdendo Todo esse foco Na Nico Robin De só ela Conseguir ler Será que ele conseguiu Realmente entender Tudo E Ele é o cara Mais perto do mundo Então assim Pela lógica Ele deveria saber Ler os poliglifes As inscrições antigas Ele falou que aprendeu Tudo daquele século Então Acho que quase com toda Certeza Temos uma outra pessoa Que pode ler Os poliglifes Quem vai aparecer mais O Sol vai conseguir? Talvez Talvez a Robin Não seja a única É que acaba perdendo Um pouco a magia Como a Robin É a única Que pode ler Sempre teve essa coisa Dela ser especial Aí começa a introduzir Outros personagens Que pode ler Acaba Acaba perdendo um pouco Desse brilho Mas né Sal Vegapunk Quase com certeza Pela lógica Deveriam aprender A traduzir os poliglifes Com esses livros Otávio Baquinha Agora que sabemos Ligeiramente Que o poder E origem das frutas Vem dos sonhos E desejos Das pessoas Que já passaram Pelo universo De One Piece Será que a fruta Do Ace A mera mera nomi Que está com o sabo Teria um despertar Mais relevante Para a série Ou até a fruta Ter herdado um pouco Do desejo Ou sonho do Ace Em seus últimos suspiros Otávio Olha só Eu não acho Que a fruta Tenha uma alteração Por quem a utilizou No passado Inclusive a fruta Ela renasce Vamos pegar aqui Que o Ace Ele despertou As chamas azuis As infames Chamas azuis Ele tinha a fruta Desperta Aí ele morreu A fruta A fruta Renasceu O sabo Vai consumir Essa fruta A fruta Não veio Desperta Tem que começar Desde o início Então eu não acho Que se adiciona Habilidades Por quem já utilizou Ela Independente De quem Consumiu No passado Quem está usando Agora É o que conta Para dominar E conseguir Despertar Só que você Entrou no ponto Aqui Muito interessante Da possibilidade Das frutas Ter alguma parte Do desejo Dos seus usuários Porque entramos Aqui na vontade Herdada Eu já falei Para vocês Que pode acabar Tendo uma explicação De como Personagens Conseguem Utilizar Poderes Secundários O Red Hulk Do Luffy As chamas Pode ser algo Do desejo Do Ace Que ele acabou Herdando Então por isso Ele consegue Criar aquelas chamas O Lau Utilizando os poderes Igual do Corazon Quando ele silenciou A Big Mon Também parece ser Algo relacionado Aos desejos A vontade Herdada Isto possibilita Eles usarem Em uma escala Menor Obviamente Os poderes Daqueles que já Possuíram essas frutas Pequenos fragmentos Dos desejos Deles Isso é interessante Tem outros personagens Que podem acabar Caindo nesta explicação Também de usar Mais poderes Do que a sua fruta Permite Legal isso né Então aí Acaba aí Indo para um caminho Interessante Não necessariamente O Luffy Precisa ter Uma segunda Akuma no Mi Mas Ele consegue Herdar Desejos Fragmentos Desses desejos Da vontade Herdada E transformar isso No poder De quem já Possuiu aquela fruta Henrique Miguel Você disse que o Nen Pode explicar Os poderes De outros animes Então me diga Qual o tipo de Nen Dos personagens Dei o Yu Hakusho Yusuke, Kwabra, Kurama, Riei, Toguro e Sensui Legal né Yusuke e Kwabra Seriam emissores Obviamente O Yusuke Por conta do seu Elegant Tem que ter a emissão E a espada do Kwabra Também necessita De emissão Para continuar ativa Ele não Conjura ou materializa Ela Ele faz uma energia A partir da emissão Então são emissores O Kurama Ele seria um conjurador Afinal ele consegue Fazer chicotes E plantas Ele conseguiria ir Para esse caminho O Riei Seria um transmutador Mas também com controle Bem próximo ali Da emissão Ele seria basicamente O Zeno ali né O Zeno é emissor Na verdade né Não é transmutador Então vamos colocar Que ele seria Mais parecido com o Zeno Só que tem essa coisa Mais voltada para o Kirua Olha É difícil para o Riei né Acho que o Riei Ele seria emissor também A transmutação Acabou sofrendo uma mudança Com essas novas revelações E a transmutação Geralmente envolve A alteração da sua aura E principalmente A alteração corporal Eu acho que o Riei Acabaria caindo Em emissão também Mas com o quezinho Ali a mais Da transmutação De usar as chamas negras E o Sensui Sem dúvidas Seria especialista Esse seria Sensui é um monstro Absurdo né Cara Rank S Mas acho que faz Mais ou menos Nessa linha aí Ah e faltou o Toguro O Toguro é Aprimorador Sem dúvidas Lucas Mello Eu estava pensando Posso estar meio errado Na cronologia Mas na época Que temos aquele embate Do Edward com o Roger O Roger já não estava doente E vemos no passar do tempo Que a doença Deixa ele meio debilitado Será que naquela época Tínhamos um Roger doente Sem fruta Enfrentando um Barba Branca Sadio E com a Paramécia Mais poderosa Isto faria O pêndulo de poder Do auge De cada um Pender mais Pender mais para o Roger Deixando de forma sutil Que ele fosse o personagem Mais poderoso Já apresentado Tornando o maior desafio Do Luffy De ultrapassá-lo Temos o Zback E o Shanks Mas como eles ainda Não foram apresentados Lutando Fico com o Roger Sendo o pirata Mais poderoso Por enquanto Você está certo Na linha cronológica O Roger descobriu A doença dele Com 29 anos 29 e 28 anos 27 anos Ele lutou em Edwar Contra o Shiki E teve aquela misteriosa Tempestade Misteriosa Do nada Surgiu uma tempestade ali Tinha uma arma cesta Aquele ovo dele lá Ele é Egghead Estava ativando Os mecanismos Tecnológicos dele 28 anos 27 anos Batalha de Edwar E 26 anos Contra o Barba Branca Ele já estava doente Naquele período Inclusive eu animei Até estender um pouquinho Isso Vemos ele cuspindo sangue Ali Quando ele está se preparando Para viajar Eu estou contigo nessa Apesar que assim O Crocus Quando eu estava com ele Ele disse Você está bem para lutar Só que foi 3 dias de luta E não tem como Isso não atrapalhar Como é que uma doença Fica inativa Durante 3, 4 dias de luta Contra uma fera Que é o Barba Branca Eu vou nessa linha De que assim Eu vejo o Roger Como o pirata mais poderoso Que já existiu O Zeebeck tem essa coisa De ter a união do Garp E do Roger Mas não sabemos Até que ponto Foi 2 contra 1 Ou se foi Contra todos os Piratas Rocks Não somente Contra o seu capitão E o Roger Ele tem essa mítica De ser o pirata mais forte Ele lutou com O Barba Branca Que já era o homem Mais forte do mundo E tinha a Paramécia Mais insanamente poderosa De todas Ele lutou usando apenas Os seus punhos Sua espada E o seu Haki Não tem como Não dizer que o Roger É o cara Então ele estava doente sim E como você disse De uma forma sutil A doença Ela interfere Nessa batalha Nos poderes Em como ele consegue Usar Haki Sem dúvidas E a gente pode Se valer Do próprio Barba Branca Doente Lá em Marineford Que não conseguiu Usar Haki Do rei Não conseguiu Usar Haki De armamento Direito Quando tirou Seu suporte Vital E começou A definhar Lentamente Começou a ficar Mais e mais fraco Até o ponto Que ele disse Que não era O homem mais Forte do mundo Já tinha passado Ele estava realmente Morrendo por conta Da sua doença O Roger Também tinha uma doença Que sabemos Que tiraria Sua vida Em pouco tempo Então isso Querendo ou não Interfere Apesar do Oda Nunca dar Essa explicação De que ele Ficou mais fraco E o Crocus Falar Que ele estava Bem pra lutar Então sim O Roger Ele é um monstro Absoluto Eu acho até difícil Vai acabar a série E a gente vai ficar Ainda Pô Será que o Luffy Era mais forte Que o Roger Nunca vamos saber Porque Nunca vamos ver Os dois lutando Mas Na temática Sim O Luffy Vai superar Roger Na minha opinião Roger vai continuar Sendo o pirata Mais forte E é por isso Que ele é o mais poderoso De todos os tempos Vamos lá O Douglas de Freitas Seria o Jim Freaks Um usuário do tipo Reforço Com uma técnica Que utiliza Seu aprimoramento No cérebro O que explicaria Ele conseguir entender E replicar Uma técnica Após o único Contato com ela Isso também explicaria Certo status De gênio Que ele possui É legal isso Eu sempre atribuí Que fosse uma coisa Genética Que o Gon Era um aprimorador Porque o Jim Também seria Afinal Tínhamos Aquela coisa Dos oldics Dos cabelos Branco ser tudo Transmutador E os outros Serem manipuladores O que foi Por água abaixo Quando o Togashi Realmente colocou O Zeno E o Silva Como emissores Ou seja O pai E o avô Do Kirua São emissores E ele é um Transmutador Então Independente Da linhagem Você pode nascer Em qualquer Categoria Legal isso Ele poderia ser Um aprimorador Eu acho Que ele é muito Mais que isso Inclusive Nesse gráfico Que foi revelado O Jim Foi deixado De fora O que eu achei Misterioso Porque temos Outros personagens Que não compõem Tem o Beyond Netero Tem os Zodíacos Tinha vários Personagens Que poderiam ser Colocados Naquele gráfico Não foram Obviamente Foi só um exemplo Pegando mais O arco das quimeras Mas por que Colocar o Jim Separado Daquele gráfico Por que só ele Por que não colocar O Paariston Ou qualquer outro Personagem ali Também de lado Somente o Jim Eu acho que Ele pode ter Algo a mais Por trás disso Ligado ao Continente escuro Essa coisa Das origens Ancestrais Que o Togashi Gosta de explorar Lembra O Raizen Ancestral do Yusuke Sangue demoníaco Pode ter algo a mais O Gon utiliza O seu Nen Quando ele vira O Gon-san Gon-aduto Você vê aquela aura Meio escura Meio negra Tem o Don Freaks Vivendo por 300 anos Lá no continente escuro Obviamente se valendo Talvez do arroz nitro Que dá longevidade Mas querendo ou não Você sobreviver Durante todo esse tempo Em um lugar Ao qual o Netero Bateu o olho E falou Vou cair fora daqui Tem algo a mais Então Talvez ele seja Um caminho Pro especialista De controlar Tudo Realmente Só que isso ligado A sua linhagem A raça humana Diferente Que vive Lá No continente escuro Ele pode acabar Sendo um desses descendentes E o Gon E o Gon também Por consequência Legal né Eu adoraria que fosse Para esse caminho Hanael Aiko Após os acontecimentos Da ilha de Egghead As recompensas Dos chapéus de palha Podem aumentar mais Ainda mais se considerarmos Que provavelmente Os chapéus de palha Vão levar com eles O doutor Vegapunk Com conhecimentos Para lá De proibidos Que o governo mundial Não quer que seja Revelado Vai aumentar Com toda certeza Essas recompensas Aí o Luffy Não vai ficar ali Pau a pau Com o Bug Abaixo do Mihawk Eu gosto da temática Do Luffy Abaixo do Mihawk Nessa parte de recompensas Porque tem aquela fala No começo né Que ele fala Vou ser rei dos piratas E o Mihawk fala Então você vai ter que me superar Para conseguir fazer isso E o Luffy ainda Não superou o Mihawk Não superou o Shanks Não superou O Barba Negra O Roger Então assim O Luffy Ele tem que terminar Com a maior recompensa De toda a série A recompensa Para nós É a nossa estimativa De poder Convenhamos Não que isso Realmente signifique Temos Temos o Bug Com 3B Mas o Luffy Ele vai aumentar E os chapéus de palha Por consequência Também vão Eu vejo Que o Zoro Ele tem que Passar o Mihawk Se ele for realmente O maior esparachim Do mundo Então vamos ter Esses personagens Com recompensas Próximas Dos outros Yonkos A tripulação Do chapéu de palha Quem sabe No final Todos eles Acima de 1B O que seria bem insano Eu gosto Luffy Certeza que passa O Roger Tem os 5-6 5-6 Gomu Gomu A brincadeira Que o Yoda Gosta De fazer Com esses números E letras O Zoro Tem que passar O Mihawk O Sanji Não vai ficar Muito atrás Do Zoro Porque sempre Tem aquela guerra E por consequência Todos os outros Acabam subindo Então Eu acho Seria bem legal Todos eles Acima De 1B Porque vai demonstrar Que toda a tripulação Agora possui um poder Equivalente A qualquer comandante Yonkou E alguns deles Próximos aos próprios Yonkous E é isso Bastante perguntas por isso Espero que vocês tenham gostado Sejam divertidos E faz o que agora Não esquece de deixar Sua perguntinha aí E se você gostou Desse vídeo também Deixa um like Tá bom Até a próxima Valeu por assistir Fui